o pessoal vejam só que aranha bacana tá estava aqui no meu quintal dando um trato nas minhas plantas e de vez em quando aparece alguns insetos inusitados e eu me deparei com esta aranha extremamente diferente uma aranha que é muito parecida com a armadeira mas porém creio eu que não seja mas é uma aranha muito bonita uma cor muito diferenciada ela está aqui em sua telha e eu estou fazendo esse registro para mostrar a vocês esta beleza de aranha tá como bem sabemos as aranhas possui uma quantidade muito numerosa de aranhas no mundo inteiro é vários tipos de aranhas diferentes e sabemos que algumas delas possui venenos tá como por exemplo a aranha armadeira que é uma aranha venenosa a aranha marrom que são as mais conhecidas em termos de ser venenosas e perigosas e aqui estou apresentando a vocês esta beleza de aranha tá ela está aqui quietinha na sua telha estou colocando aqui a mão para que possa ficar mais visível a sua imagem se está chovendo aqui começou a chover vou ter que parar o este esta gravação hoje está molhando aqui o meu aparelho e depois eu farei outra gravação outro vídeo mostrando ela com mais detalhes e se possível até pegar ela um